De volta ao vivo pra toda a região, fim de semana foi de música em Arasatuba. A cidade recebeu a primeira semifinal do Festival Imedini Brasil. A grande final será em outubro na capital paulista. E olha gente, pra chegar nos finalistas aqui da região, não foi tarefa fácil não, viu? Tinha muito, e muito talento mesmo. Música boa é o que não falta aqui. Tem percussão. Sertanejo com direito a sanfona. Foi ela quem pegou na minha mão. Em balos do pop e do rock. E o que não é diferente? Foi ela tomar a luz de churro. Que tal música clássica de um jeito diferente? Música boa é o que não falta aqui. Esses e outros ritmos reinaram no palco da semifinal do Imedini Brasil, realizada em Arasatuba. Ao todo foram 10 participantes das regiões oeste e noroeste paulista. E quem saía do palco estava tomado de muita ansiedade. Montamos o quinteto especialmente para o Imedini. Em cima da hora tivemos uma semana de ensaio e estamos muito contentes com o trabalho dessa galera toda. E agora friozinho na barriga? Friozinho na barriga e esperar o resultado, né? Estamos confiantes e ansiosos. Mesmo que a gente já faça isso, não tem como. Fica nervoso. Qual que é a expectativa? Ah, vamos ganhar, né? Viemos para ganhar. Bem na expectativa mesmo. Porque o pessoal que está tocando aí é muito bom também. Mas a gente se preparou e a gente está confiante. Vamos ver o resultado, vamos esperar o resultado. Esse nervosismo todo de quem passou por este palco é inevitável. Afinal, apenas dois participantes vão ser selecionados para a grande final que vai ser realizada em São Paulo no mês que vem. Mas o papel mais difícil aqui hoje foi dos jurados, que ficaram o tempo todo sentados discretamente ali na plateia e precisam escolher os melhores dentre tantos talentos. Quatro aspectos de cada apresentação. É o da qualidade da música, né? Que é o geral. Tocar bem, tratar os instrumentos bem. Passaram oito, dez minutos de um mini concerto bem estruturado, bem programado. É também a originalidade. E, finalmente, é uma questão de comunicação, carisma do artista. Porque é uma competição de música ao vivo. São cinco semifinais ao todo no interior do estado de São Paulo. De cada semifinal saem dois finalistas. E os dez finalistas, portanto, se apresentam na final em São Paulo, no dia 29 de outubro. E o vencedor participa também de uma final internacional num país da Europa que a gente ainda não sabe qual é no próximo ano. Eles ganham também 12 horas de gravação em um estúdio para gravar um EP e um kit de instrumentos. O Imagine é um festival de música realizado em vários países. Aqui no Brasil, ele fica por conta da organização Amigos do Guri, responsável pelo Projeto Guri, que oferece aulas de música de graça para crianças e adolescentes. E muitos deles vieram para conferir cada apresentação e se inspirar para o futuro. A gente acaba aprendendo novos ritmos, vendo os outros instrumentos que você também pode querer seguir. E você pode mudar muito e novas oportunidades. Quer estar um dia lá no palco? Claro! Meu sonho! Foi um espelho! Com certeza! Chegou o momento dos semifinalistas subirem ao palco. O grupo Capivário Strings de São José do Rio Preto e a banda Estação 13 de Arasatuba vão disputar a grande final. Estou sem palavras, porque eu acho que o fato da gente tocar em casa ajudou muito a gente. E agora vamos para a final, com toda a esperança que a gente chegou aqui, vamos até o fim. Uma semana de ensaio corrido aí, puxado, mas valeu muito a pena agora, que a gente está vendo horas e horas todo dia. Cada um mora num canto da cidade, então é difícil, mas agora está tudo valendo a pena. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho